Olá pessoas, eu sou a Raul, eu sou a Gabriela, esse é mais um vídeo de Reaktor E galera, só pra reforçar aqui a parceria que fizemos com a loja Outlet Time, cara Na compra desse relógio aqui, usando o cupom desconto CASAO TV, com tudo maluco, por favor Você vai ter 100% de desconto, galera, isso é muito legal, cara E a única coisa que você vai pagar é o frete É o frete, cara, isso tá muito bacana, muito legal O link pra acessar o site tá aqui na descrição do vídeo Você vai ser redirecionado diretamente pro site, pra página do relógio, né E cara, o mais legal, o mais incrível é o seguinte Todos os produtos tem código de rastreio E na interface lá do site, você encontra o WhatsApp da empresa Ou seja, você vai poder fazer qualquer dúvida que você tiver Vai lá no WhatsApp rapidinho e vai lá Mano, isso é muito legal, a gente recomenda bastante Mano, isso é muito legal, poucas lojas fazem isso, né Então galera, então vão lá no site, usa o cupom de desconto Que você vai ter 100% de desconto nesse relógio aqui, beleza? Tamo junto, é nóis e vão lá Então galera, muitas pessoas pedirem pra gente assistir a esse vídeo E qual é esse vídeo, minha chachatinha de mel? O Encontro das Lendas Guaxinim Ai, como eu tava querendo assistir Então, 1, 2, 3 e tchau Pessoal, só queria lembrar vocês que o Hardcore e o Eduardo, eles xingam muito Então, toma cuidado aí Com o que vocês vão escutar Só pra lembrar mesmo E é isso Um beijão Eu espero que gostem do vídeo E ah, queria falar também que se você não é inscrito Não esqueça de se inscrever, eu nunca falei isso E é bom lembrar Enfim, obrigado Tchau E aí pessoal O Eduardo vai conhecer o Hardcore agora E eu não tava em live Então eu preciso mostrar pra vocês isso Ué, a hora que eu desci aqui Eu falei, ué, a gente veio pro mesmo lugar Ela falou a mesma coisa Ela chegou Ela chegou e falou Ué Isso, manda ela com a boca E aí Dudu Olha aqui Você tá me achando com o cara de idiota, porra Mesmo, mesmo, sala, caralho Tomaram Calma Calma, é outra sala É sem o Dennis Ô mano, não vem desse bagulho de trap não Não é trap não Não é trap não Não é trap, relax É um cara que a gente conhece É um cara que a gente conhece Ele é gente boa, ele queria falar com você É cara ou mulher? É um homem Não, não é cara É um cara, amigo nosso Eu espero mesmo Ele quer falar umas coisas pra você Espero mesmo É um cara, é um cara Espero mesmo Ah, conheça, conheça, conheça Conhece nada Beijo futebolista Beijo futebolista agora, Eduardo Eu não, pô É preciso vídeo futebolista Futebolista é minha namorada Futebolista é minha namorada Ah, ah, ah Que doé Ah não, véi Ah não, moleque Vem falar comigo Geme, dá uma gemidinha Vai, dá uma gemidinha Dá uma gemidinha Dá uma gemidinha Geme, vai Geme, geme Não Geme logo Geme Geme, caralho Geme logo, porra Nossa, maluco Se você geme na minha frente Eu te como, maluco Na moral Esse gemido Eu te como fácil, fácil É, chegou o Febos ali É isso aí, ô filho da puta Tô te julgando quem aí, caralho Você tá louco, ô Olho de piaba, filho da puta Só brincar mesmo Vai lá, vai lá, vai lá Você tá falando comigo Chega aqui Chega aqui agora, caralho Olha, porra, anda aí, ô gordinho Bola de carne do caralho Tá vendo esse filho da puta aqui, ó Tá vendo esse filho da puta aqui Você tá vendo, ô cu de moecana Ô cu de moecana Você tá vendo aqui, caralho Tá vendo esse filho da puta aqui, ó Esse cara aqui tem um arsenal no meio da perna Tira, tira uma arma aí Mostra pra ele o arsenal Vai mostrando o arsenal aí Se liga nessa perna Olha isso, meu irmão Você tá achando que você era mulher, caralho Você tava achando que você era mulher, caralho Você tá louco Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Achando é o caralho Achando é o caralho, rapá Ele... Esse maluco aí é o que mora em Minas Gerais? É Vai tomar no seu cu, seu filho da puta Rapaz, você nunca viu praying Você quer falar aqui Esse filho da puta Você nunca viu pra praia, maluco Você mora em Minas Gerais, caralho Vai tomar no seu cu, rapaz Vai tomar no seu cu, seu filho da puta Vai tomar no seu cu Vai chupar roda, vai Vai, 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 vai! Fica o pau, cara! Fica o pau do seu c**! Cada um! Cada um! Você não é um f***! O que foi? O f*** do meu pau? Vai tomar no seu c**! Vai tomar no seu c**! Vai tomar no meu c**! . . . . . . e pegando o meu jeito, e não vai dar a cada. Bona de ver a minha cacete dentro do seu cú. Eu vou pegar sem virar a de seu cú achando o seu cú, seu cú. Para o cozinho. 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 Põe que aí seu filhada p***. Pega e pega o bóla de cacete. Vou pegar a minha cacete. Pega essa bóla de cacete. Vou abrir o seu cú, posterior. Vou abrir o seu cú. Vou abrir o seu cú, o primeiro piçote. Ó o chilo e queima a rosca dele, queima a rosca dele. Transcrição e Legendas por Query Vem cá, ó, chupa minha caceta aqui, ó. Vem cá, ó, chupa minha caceta, vem graça do seu... Vem, cê nunca viu uma praia, rapaz. Cê nunca viu uma praia, seu mineiro, lá da puta. Vai tomar de seu fuga, seu fuga do caralho. Eu aposto uma tequila no meu zoiudo. Seu mineiro do caralho, cê nunca viu praia, cê nunca viu praia. Tá morrendo aí? Tá morrendo aí? Tá morrendo aí? Eu não tô aguentando esse cara, na moral. O zolinho dele é muito bom, mano. Vocês dois são irmãs, é a mesma coisa. É, seu irmão, sua merda. Ele é um hard core mesmo? É, é ele mesmo, pô. Você é aquele maluco lá, porra. É eu, filha da puta, eu sou hardcore, caralho. Te vi na live aí, filho da puta. Eu... Os caras me falaram de você, eu vou ver um vídeo seu depois. Ah, agora... Ele já sou um amigo, né? Merda, isso é merda, cara. Jura aí, doido. Jura aí, doido. Quê? Ah, cala a boca, ô... Ô, bola de siluca, filho da puta. O que que cê tá querendo falar, cara? Cê nunca viu pra praia, seu filho da puta. Cê nunca viu pra praia, seu homem inteiro focado do caralho. Cê é mineiro, maluco. Cê é mineiro. Cê é mineiro. Eu moro no Espírito Santo, Espírito Santo. Eu moro no Espírito Santo. Eu moro no Espírito Santo. Mesma bosta, mesma merda, cara. Mesmo lixo. Aqui tem praia, aqui tem praia. Minas Gerais, Minas Gerais, tem praia. Eu sei como que esse cara tá aqui, pô. Internet do cara, eu sei como que ele mexe com internet, essa porra. Sabe nem que que é mulher, que que é homem, caralho. Essa porra aí, velho. É verdade. O que ele vai ficar na cara? O que ele vai ficar na gulinha, cara? Chupa aqui minha cacete, seu filho da puta. Me culo, me culo papi. Ai, me culo. Ai, me culo. Ai, me culo. Ai, me culo. Eu vou entrar, eu vou entrar. Mano de novo, se esse moleque entrar, eu entro. Na moral. Demorou então. Demorou. Ai, me culo. Ai, me culo. Ai, me culo. Doeu, doeu. Doeu. Onde você quer? Onde você quer? Onde você quer? Mete aqui na minha caceta esse cus seu alocado de caralho! Mete no meu pau, alocado! 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 Você é mineiro, cara! Você é mineiro! Pega o meu queijo aqui, caralho! Pega aqui na minha caceta, vem! Pega aqui na minha caceta! Pega aqui! Eu vou alagar esse cus seu, não tá pirocada, que eu não dá, rapaz! Eu consigo lá, mano! Eu consigo lá, mano! Mini rua do caralho! Olha aqui pra baixo, filho da p... O que que é isso aí? Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui o tamanho, caralho! Olha o tamanho, irmão! Cadê? 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 Olha aqui, caralho! Você tá mostrando... Meu pau, caralho! Meu pau fica no cu, caralho! Meu pau fica no cu, caralho! Meu pau fica no cu, caralho! Meu pau fica no cu! Ai, meu pau! Você é mineiro, viado, por! Vai tomar no teu cu, filho da p... Você é mineiro, vai! Não, não, mas falando aqui, falando aqui! Você já viu uma praia? Você já viu uma praia? Você já foi na praia? Você já foi na praia? Você já foi na praia? Joando! A praia do meu pau? A praia do meu pau? A praia do meu pau? Olha aqui! Mineiro quando vem aqui no Espírito Santo toma banho na praia chovendo, sabia? Vocês nunca foram na praia, toma banho na época de chuva! A gente nada em forga aqui, filho da p... A gente tem forga, caralho! A gente mergulha... Forga! É verdade! A gente tem cachoeira! Toda esquina aqui de Minas tem uma cachoeira! Choeira, porra! Não, eu acho que tá ligado aqui! Nós mergulha em corga! Toda esquina, mano, tem uma cachoeira! Caralho, mineiro quando vem pra praia aqui tá do preço também! Algum a paia, caraiz! Também um meu pau, caralho! Não cime a 95, caralho! Vem cachoeira, venha aqui o. Vem cá que alguém quer ir embora de 50, cara! Fala que você é casado Hardcore, fala que você é casado. Você tá vendo essa bola aqui? Tá vendo essa bola aqui? Vai ficar no cu? Eu vou ficar no seu cu, vira esse cu aí, vai. Vira esse cu, eu vou ficar no seu cu. Vai, vai ó, vou ficar no seu cu. Só vai dar o cu, caralho. Só quase isso, só quase isso. Só quase isso, caralho. Eu não sei adicionar o filho da... Eu também não sei não, é como que adiciona aqui no jogo. Como que adicionar, caralho? Sempre tem a gente que adiciona eles, quando eles tem que se adicionar, f***. Os dois são boos. O mano, 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 eu quero muito fechar uma sala com esse moleque lá em Uganda, mano. Vambora, eu vou ficar em Uganda. Meu cu, Deus é o caralho. Vamos comer o mundo. Vamos comer o mundo. Vamos comer o mundo. Vamos comer o mundo na minha vara. Vamos comer o mundo na minha vara. Ele vai falar inglês, ele vai falar inglês. Redcore, 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 peraí, 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 peraí. Você é o primeiro, rapá. Redcore, Redcore, Redcore. Redcore, Redcore. Ele sabe falar inglês, ele sabe falar inglês. Ele sabe falar inglês. Fica na minha vara, cara. Fala pra ele se sabe falar inglês. É... Sorry, sorry. Nois, nois. Aí somente speak english. Olha lá, ele sabe falar inglês. Ele tá falando inglês, velho? Vai, vai, vai. Vai, fala mais um pouco, fala mais um pouco. You, you so, you so bilim. Hã? Manda ele tocar pro Saddam Mane aí. Ó, Satia do Mane aí. Manda ele tocar Satia do Mane. Satia do Mane. Deixa eu só agradecer o cara aqui. Deixa eu só agradecer o cara que deu follow aqui na minha live, calma aí. Valeu aí, tô com leitinho no rego. Valeu aí pra você. Valeu, valeu. Seis meses, carai. Valeu aí, valeu, mano. Tamo junto. Tamo junto. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? O maluco deu follow aqui, carai. Tô com leitinho no rego. Valeu aí pra você. Falando aqui, na moral, você acreditou mesmo, velho? Você acreditou que o Phelps era mulher, velho? Esses caras pagaram de dores, fila da puta, velho. Eu não tô acreditando. Qual é esse vídeo que não conhece o cara da sua mulher? Deixa aqui nos comentários pra gente, por favor. Mano, mas olha que eu só te falo uma coisa. Olha que eu só te falo uma coisa. Eu acreditei desconfiando. Sabe aquele 99 verdade mais 1% mentira? Então, nesse pique aí, ó. Nesse pique. Nesse pique. Nesse pique, velho. Não acreditei que teve certeza não. Mano, fica mais de ligeiro. Existem mulheres que não falam aqui no VR, não, filho da puta. Quando você vê uns caras desses que não falam, porra... É, eu tudo amo. Até quando fala. Até quando fala aqui, ó. Até quando fala. Até quando fala aqui, ó. Olha essa porra aqui também que eu vi. E se o filho da puta tiver? Olha essa porra aí. Olha essa porra aí. Essa porra é viada, mano. Geme aí, geme aí, ô seu filho da puta. Ouve gemido, ouve gemido. Geme, geme. Olha aí, velho. Se o senhor pega uma porra dentro desse 4 e o cara... É assim, mano. Eu como o cu dele, hein. Ah, eu faço isso, velho. Que isso? Minha caceta tá duro pra um perro. Minha caceta tá duro pra um perro. Chupa aqui, ô. Vamos bater ela na mesa, porque ela tá duro pra chupa aqui, ó. Chupa aqui. Vamos bater ela na mesa, ali. Chupa aqui. Chupa aqui. Chupa aqui. Não, meu irmão. Tá duro. Meu irmão, ferro, maluco. Tá duro pra um perro. 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 Eu vou te comer, seu perro. Você vai te comer? Moleque doente, velho. Moleque só fala putaria, meu irmão. Eu vou te falar de cor. Só que mais 18. Mais 18. Não fala essas porra, não. Ai... Mano, foi um prazer te conhecer, velho. Os caras... Eu fui saber de você. Foi ontem que você falou dele, Guacho? Foi ontem, foi ontem. Olha aqui, ô filha da puta Eu tô falando com você Você tá surdo, porra Tá surdo, caralho Você já chupou um pé Ah, filho da puta, eu tô de pézinho de mulher Você já chupou um pézinho de mulher Você tá com o pau no ouvido Você já chupou um pézinho de mulher Tá cheirinho Você quer que eu responda esse filho da puta? Você é doente, ô filho da puta Você não gosta não, porra Você não gosta não, caralho Então você é viado, porra Vai tomar doente, ô pau no cu do caralho Vai tomar chupou um pé, é viado, mano Se quem chupa o pé é pra ali, chupa o pau Quem chupa o pé pra ali, chupa o pau Não, caralho Vai tomar chupou um pé de mulher Vai tomar chupou, caralho Ele se esmou com o pé de mulher Ele tava tendo travado Ele tava tendo travado Gostou dele? É, dele ter caído Gostou dele? É isso aí, Dário Conheci o meu parceiro Ih, eu acho que ele também cai Acho que os dois caíram Eles xingaram tanto Carregaram muito Por banido, tá ligado? Mano, por favor Deixa aqui nos comentários, cara Pra gente o link Do vídeo que ele Enganou ele Acha que o Phelps é mulher Acha que o Phelps é mulher Porque, pelo jeito É muito engraçado, né? Porra E todo mundo fica sacanido Por causa disso, cara Poxa Cara, deixa eu confessar Que o vídeo que assistimos Semana Assim Onde de ontem, né? Assisti O último vídeo que assistimos No Gostini Eu achei mais engraçado Do que esse Não sei se foi o primeiro Não sei, mas era mais engraçado Cara, ele falou aquela parte Moleque, me arrepiei todinho É porque ele Ele tava interagindo Com mais, gente É, com mais gente Ainda mais, né? Caralho, cara Que engraçado, cara Muito engraçado Cara, é muito divertido isso, cara Se desse a gente Jogaria a parada dela Mano, o que ele falou ali É verdade, cara A galera de Minas Quando vem pra Não é sacanhando Não é zoando, tá? Mas a galera de Minas Quando vem pra Cabo Frio, cara Mano, chovendo Frio do caralho Primeiro de Junho Júlio, agosto Um frio da porra Ele na praia, mano Na moral Você passa assim Geral na praia Muito louco, mano Mas isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Assim que não gostamos Se você gostou Deixe seu like Se gostou muito, muito Se você compartilha Com todos Segundo as minhas redes sociais E se você for com Marceleine Maravilhosa carinha Se inscreve no canal É isso aí, cara Um abraço Um beijinho Valeu Um beijinho Um beijinho